É, tô aqui com um irmão. Pode se aproximar, irmão. Chega mais. Fica com... tímido, não. Você está diante da luz do Altíssimo. Jovem, qual o seu nome, jovem? É Renan, senhor? Renan. Coincidência. Jovem, Deus mandou revelar aqui que você tem cara que usa o cigarrinho do capeta, jovem. Uso, senhor. Uso. Cigarrinho do capeta. Eu vou tirar esse mal de você agora. Vou estar tirando o cigarrinho do capeta da sua vida, tá? Dá licença aqui. Esse é o cigarrinho do capeta. Isso aqui não vale. Não vale nada. Vou pisar nesse cigarro do capeta, irmão. Vou estar orando por você agora. Você está atordoado, jovem. Está com preguiça, jovem. Não consegue levantar pra trocar o canal da televisão, jovem. Está andando curvado, jovem. Você está com esse peso nas costas, jovem. O diabo. O diabo está acabando com você, jovem. Fica de joelho, irmão, que eu vou expulsar esse demônio da sua vida. Sai! Sai, demônio. Aqui não é o seu lugar. Você não pode estar aqui. Esse não é o seu lugar. Esse não é o seu corpo. Sai, demônio. Sai, capeta. Você não merece estar aqui entre nós. Você não tem que estar aqui nesse lugar. Esse lugar não é pra você, capeta. Sai, capeta. Sai! Sai! Vou contar de um a três. Você vai sair desse corpo, porque esse corpo não te pertence. Um, dois, três. Não sai não, que a praça é pública. Você que está sofrendo a síndrome do mini pênis, irmão. Você que não consegue arrumar a namorada, irmão. Você que está sofrendo, irmão. Eu sinto sua dor, irmão. Vou estar orando aqui por você. Vem aqui na frente. Vem aqui. Pode vir aqui no meio, irmão. Vou estar orando por você. Você que sofre pela síndrome dos gases em um local fechado, irmão. Você que sofre, irmão, pela dor de cabeça, irmão. Você que sofre pela dor de coluna, irmão. Você que sofre com pelos na orelha, irmão. É, irmão. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sofria por isso.